No Youtube, tu, tu a fazeres assim Música Quando o vento bater No teu cabelo Espalhar a sua magia Pelo ar Ela vai te encontrar Esperando Que o destino Revele, enfim Os segredos que tenho Para te contar Há tanto tempo Que eu te quero do meu lado Nossos caminhos Não haviam-se cruzado A meu coração Bate mais forte na emoção De ter você para mim Aquele grito Que era preso na garganta Se libertou E a nossa vibração é tanta Canta comigo Para dizer a todo mundo Que este é nosso amor É o bicho É o bicho É o bicho Vou-te devorar Crocodile Eu sou É o bicho É o bicho Vou-te devorar Crocodile Eu sou Quando o vento bater No seu cabelo E espalhar a tua magia Pelo ar Ele vai-te encontrar Esperando A que o destino Revela, enfim Os segredos Que tenho Para te contarem Há tanto tempo Que eu te quero Do meu lado Nossos caminhos Não haviam-se cruzado A meu coração Bate mais forte Na ilusão De ter você para mim Uau Aquele grito Que era preso Na garganta Se transformou E a nossa vibração É tanta Cante comigo Para dizer a todo mundo Que este nosso amor É o quê? É o bicho É o bicho Vou-te devorar Crocodile Eu sou Quero ouvir Todo mundo Toda a gente É o bicho É o bicho Vou-te devorar Crocodile Eu sou Que pedilo Eu sou Agora todos a cantar Para dentro Tudo para dentro Tudo para dentro É o bicho Tchau 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 É o bicho, é o bicho, vou-te devorar, crocundil eu sou. É o bicho, é o bicho, vou-te devorar, crocundil eu sou, crocundil eu sou. É o bicho, é o bicho, vou-te devorar, crocundil eu sou. O Diniz Antunes está há duas horas a dizer queda do Império Vitorino Salomé.